Fala aí galera, quem fala é o Pietro e eu tô aqui com mais um vídeo de um negócio que eu esqueci, eu acho que é um invasor, eu falei que é um invasor que eu esqueci, o único jogo. Eu vou começar a postura, a postura, a postura. Ah, vai. O pôr que eu morrer agora. Bora lá então, vê. Ok. Eu não sei o que é que eu esqueci, é algo preto. O Pietro e eu... De merda. Vamo lá então. Bora lá. Que saco! Nossa... Nossa, olha como tem... Deixa eu pegar o que tem aqui. É, vamos colocar que é o... Cami? ... ... ... ... ... ... Não, não, não. Não, 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 não. E escovei 3ª Como é que é? 3ª 3ª 4ª 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 Eba, ganhamos. Só dois, bora lá. Eba, ganhamos. Eba, ganhamos. Eba, ganhamos. Eba, ganhamos. Eba, ganhamos. Eu tenho uma teoria que os três de cima aqui, ó, esse, 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 não os dois ali, são sempre os, os, os impostores. O azul, tenho certeza que é o azul, quem? O azul, caramba, tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar. Ah não, passar o skip road. O que é que eu faço isso? O que é que eu faço isso? O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Vamos para uma galera! Eu faço laranjinha! Eu tenho 10 minutos! 10 minutos! 5 minutos ainda está perfeito! O que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu vi! Eu vi! Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Ih, vai querer me pegar. Eu não vi quem são. Eles estavam dentro do troço. Eu penso que era. Vamos de novo. Mas só eram eles, cara. Eu falei. Não abrir. Ai, cara. Ah. Isso aí, eu acho que vai tirar essa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu. Vamos lá. Vamos lá. De três impostos. Ai, caramba. Eu vou passar daqui. Eu acho que esse botinho. Se ele me matar, eu acho que... Não, não vai matar. Eu vou apertar o botão. Eu vou apertar o botão. E... Eu já sei o que é. Eu já sei o que é. Que cor era? Marrom, não era? Que cor que estava aqui? Não, Bianca. Eu me esqueci do cara que estava ali. A cor do cara. Era o formular. Ah, eu me lembrei. Era o sem nome. Já voltei nele. Então, eu vou ver. E... O... E... Ver... Opa. Ver... O... E... U... E aí E aí E aí E aí E aí Fim 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 Ah, tem que ver Fim 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 Tá, ok. É ele. Uou, galera, eu acertei! Ah, não. Ah, não. Mas ele é o postor. Ele, é ele. Ok. Tá, ok. Eu tenho certeza que é o vermelho, cara. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não, só uns minutos. Eu vou dar um corte, galera, até. A gente vai conseguir sair daqui. O que é, mano? Sai, cadê? Ah, mano, eu só quero botar skip it. Skip it. Eu não vou mais apertar o botão. Eu sei que eu vou... Ih, acabou de mexer. É o vermelho, cara. É o vermelho. O vermelho tem que apertar o botão de novo. Eu vi, galera, o vermelho. Quem foi ele? Ele, o Aluís. Outra luz. Outra luz. É o vermelho, o vermelho. Eu vou ter que ligar aí, né? Mas, galera, todo mundo viu que... Ele tava... Já vê isso, velho. Eu vou ter que ligar a luz. 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 Mas eu vou ter que ligar a luz. Só, mas depois... Nossa, tem um corpo do Brunelinho. Eu? E eu, sem nome. Eu e o sem nome vão dar tudo. O que? Eu quero repostar o pesante aí pra botar os cachorros lá pra dentro. Tá bom. Tá. Toma. Galera, o vídeo vai ficando por aqui, já tava até que bem longo, então tchau.